Eu tinha tomado suspensão da escola porque eu fiz um poema de Dia das Mães que a minha professora não gostou muito. E eu estava bem chateada e brava, porque eu não me dava bem com a minha família. Eu era uma adolescente rebelde, como toda adolescente de 16 anos. E eu cheguei aqui, sem nada para fazer, não queria voltar para casa. E ela falou, tenho curso de poesia. Aí eu pensei, bom, tomei uma suspensão da escola por causa de poesia. É esse mesmo que eu vou fazer. Me inscrevi no curso de poesia. Vim para o curso. Assim, não corrija, porque eu apagava tudo. Para de corrigir, você está matando a poesia. E ele foi uma pessoa que eu acho que salvou a minha vida. Porque se eu não tivesse o curso para fazer, eu teria feito uma besteira. Porque eu era muito descabeçada. Dez anos atrás, eu entrei nesse lugar. Hoje a porta é azul, mas eu juro que era amarela. Nos aujos do meu 16 anos, eu achava que tinha muito para contar. Meus olhos verdes de inocência, eu era só mais uma menina magrela. Dessas que acham que a morte serve para libertar. Então, dá para vocês verem que na época eu era bem sem noção. Minha relação com o Tim Lopes é muito antiga. Já estou aqui há mais de 10 anos. Tudo começou quando eu frequentava o salão lá embaixo. Salão comunitário, ali do satélite. Lá eu já fazia, já participava das danças, das atividades da fundação. Depois, ela se transferiu para cá, para essa unidade. E pertença a essa comunidade também. E aqui eu faço dança, jazz, já passei por vários professores. E isso aqui, para mim, é tudo. Então, toda semana eu fico assim, ansiosa para chegar a terça, a quinta, para eu poder vir ensaiar aqui. Eu gostaria também que as demais pessoas da comunidade participassem com mais intensidade. Eu conheci o Tim Lopes há alguns anos atrás, acho que uns seis anos, por aí, ou sete. Bom, para mim, a vida, eu, para mim, foi muito importante, porque eu conheci pessoas aqui. Eu ocupei o meu tempo, que antigamente era super ocioso, não fazia nada. E para as pessoas da comunidade, nem se fala, né? Basta você ver, cada festa junina que tem, cada ano, o número de pessoas aumentam. Isso é legal. Aí você mostra o quanto que tem gente presentando espaço mesmo. Meu nome é Natália e eu faço curso aqui há mais de cinco anos. Agora, no momento, eu fiz jazz. E eu também faço balé, já fiz também curso de teatro, várias outras coisas. Eu acho muito importante, assim, as casas de cultura, porque você, algumas vezes, aprende o que você não sabe. E isso vai incrementando na sua vida. Meu nome é Natália, eu estou no espaço cultural faz oito anos. Eu faço jazz, já fiz balé, já fiz dança criativa. Minha família inteira participa de oficinas, meu irmão faz desenho em quadrinhos, minha mãe faz aula de violão, ela já fez dança de salão com o meu pai. Então, eu acho muito importante ter uma casa de cultura perto de você, porque, às vezes, o tempo que você fica na rua sem fazer nada, você pode vir para cá e aprender uma oficina nova, pode trazer outras pessoas, passar um tempo com os seus amigos e fazer amizades aqui também. Meu nome é Evelyn e eu estou praticando as atividades do Tim Lopes já faz mais de cinco anos. Eu acho muito importante ter uma casa de cultura aqui no bairro para a gente poder praticar exercícios e também não ficar gastando tempo com outras coisas, como ficar na rua ou ficar só em casa mesmo, isso aqui ajuda bastante na nossa formação. A importância da casa de cultura aqui no bairro é que nem todas as pessoas podem pagar uma boa aula de dança ou uma boa aula de desenho. E aqui a gente tem ótimos professores e eles ensinam bastante a gente, não só a dança, mas a cultura também. Meu nome é José Carlos Teixeira Júnior, eu mudei para cá em 2005, aqui era um terreno, eu mudei para cá e estava construindo o espaço ainda. Eu gostei de fazer dança, eu gostei de fazer dança de rua, gosto de tudo, gosto de todo mundo aqui, daqui do espaço, da Érica, do Seu Agosto, da Antônia, do Seu Agosto, da Paula, das meninas da limpeza, de todo mundo. Qual o objetivo da dança nesse espaço? Aqui nesse espaço é dar uma ocupação sadia, né? A tanto crianças, jovens e adultos com atividades culturais, no caso a dança que trazem exercícios, né? Uma vida saudável, né? De exercícios e na dança também promove a questão de entrar na musicalidade, ter um contato com arte, né? É muito gostoso, muito prazeroso. Então é um encontro muito lúdico. Um aprendizado não só físico, mas também a cultura que tem dentro de cada modalidade, né? O balé clássico, por exemplo, traz o conhecimento da música clássica, da história do balé, né? E então é uma viagem que vai além do espaço de sala de aula. Eu estive na Fundação Cultural quando tinha início do projeto de descentralização. Nossa primeira casa foi no D. Pedro. E o nosso sonho era ter pontos e fomentos de cultura em toda a cidade. Nós estamos aqui com a presença do filho do Tim Lopes. Isso pra nós tem um significado muito forte, né? Porque até então o Tim Lopes era uma figura conhecida na mídia, mas nós não tínhamos essa dimensão da vida do Tim Lopes. E o filho dele tá aqui hoje trazendo esse testemunho. Porque eu acho que a gente abre novos caminhos a partir de agora, né? Uma casa que tem identidade, que tem cara, que tem história e que tem raiz. Isso que é mais importante. Meu pai, todas as matérias que ele fazia foi o que o Marcelo Canelos aqui disse, né? Ele gostava de fazer matérias com as prostitutas, os loucos, os mendigos, moradores de rua. Personagens que você não vê hoje muito. Quer dizer, você até vê hoje na TV Globo, mas com uma outra pegada. Então é uma pegada um pouco de fora pra dentro, né? Nós somos um repórter de gravata, vamos entrevistar aqui o morador de rua. Ele não. Ele pretendia estar um morador de rua, ele dormia três dias na rua, como o mendigo. Na terceira noite que ele começava a fazer as entrevistas. Então ele fazia uma coisa muito de viver o personagem e fazia uma coisa de dentro pra fora. Ele achava que a melhor maneira de contar uma história é você vivenciar essa história. E foi o que eu aprendi com ele. A gente vê, de repente, uma casa de cultura com o nome dele, com muita criança. O que me deixou chamar muita atenção são as crianças e os jovens. Aquela grande preocupação dele, sempre com meus primos, com meus amigos do colégio, com as crianças na rua. E tinha essa preocupação. Então, de repente, você chega aqui, uma casa de cultura com o nome dele, falando sobre vida, né? Eu acho que meu pai ficou, infelizmente, muito conhecido por causa da morte. E, às vezes, as pessoas têm essa impressão que o Tim Lopes, uma coisa um pouco pra baixo, uma coisa triste. E aqui não. A casa de cultura, até pela escolha do nome e também pelas atividades que ela propõe, né? Você chega aqui, são coisas que sempre valorizam, festejam, comemoram, celebram a vida. Pela dança, pela música e todo esse tipo de arte. E aí ele tá super orgulhoso, onde quer que ele esteja. Aliás, ele tá aqui também, mas a casa de cultura captou realmente o que a gente, nós, amigos e familiares do Tim, a gente sempre quis, depois da morte dele. Que ele foi sempre lembrado pela alegria dele de viver. Um cara que vivia sorrindo, um cara que adorava samba, futebol. É um bom vivã, no termo literal da palavra, da expressão. Gostava da vida. Ia gostar de sentar, ia ter aqui com a gente, ia estar rindo, fazendo uma brincadeira. Então, eu acho que o bacana é a gente trazer um pouco do Tim mesmo, a alma dele carioca, as origens gaúchas, em São Paulo. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, muito feliz. E espero poder ajudar também um pouquinho nessa segunda década da casa. De muitas outras que vão vir, né? Tem aqui multiplicadores de cultura. Ô, Júnior, vem aqui que você vai apanhar. Brinquadeira, né? Tchau. Valeu, pessoal do T-López. Tchau. Pra gravar? Pode? Tchau. 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 Tchau.